O aplicativo de celular Pilas RS lançado nesta quarta-feira permite que a população fiscalize as receitas e despesas do Estado em tempo real. Pioneira no país, a ferramenta foi desenvolvida para smartphones e tablets e já está disponível para download. É uma demonstração de que é um governo que encara as suas dificuldades de frente mesmo, querendo compartilhar com a sociedade, com os órgãos de imprensa, para que possam fazer bom uso em relação a isso e ao mesmo tempo dar uma demonstração para mim, de forma muito cabal, de que é um governo que é absolutamente aberto, franco. Com mais de 100 milhões de dados, o aplicativo reproduz informações já disponíveis no portal da Transparência RS, com uma linguagem simples e cotidiana. Que isto representa também responsabilidade e seriedade com os recursos e respeito à pessoa humana, ao cidadão. Também é uma oportunidade para qualificar o serviço público e qualificar os próprios servidores, porque vão ter uma ferramenta à sua disposição, que vão engrandecer profissionalmente quem exerce esta atividade. Mas também é uma palavra que às vezes foi confundida em outras ocasiões, mas também é uma forma de gestão mais moderna para alcançar melhor eficiência.